Top 3 Michis mais fieras del mundo. Número 3. Este ex é o Michi mais fieras que é o tigre. Lissuel tá tremendo madrazo demonstrando quem manda. Número 2. Este Michi ex especial. Estúdio de grangeiro porque ele está sembrando tremendos vergazos. Tremendo é o menino tanto que é o cocodrilo se regresa ao água. Pero é o coco não tiende a zi que lhe dá outros arpazo. Número 1. La serpiente se sente valiente pero é o Michi. E disse Neo Perro esta esmi caja y pússula serpiente. Kluaune insiste que persistente la verdade. Disse tremendo Michi mi piro vampiro.